Taeme e o marido, foto, reprodução, Instagram, Taeme, que faz dupla com o Tiago, nunca escondeu de ninguém seu desejo em se tornar mãe, a cantora que é casada desde 2015 com Fábio Elias já deu inúmeras entrevistas falando sobre esse assunto e parece que finalmente conseguiu realizar seu sonho, a loira ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas não esconde das pessoas próximas que está muito feliz, a gravidez, pelo visto, era muito aguardada por Taeme e Fábio, isso porque no início do ano o casal foi flagrado fazendo compras nos Estados Unidos para o enxoval do bebê, de volta ao El Tian, Sheila. Melo participa do Domingão do Faustão e relembra a vitória em concurso do programa em algumas entrevistas antigas, a cantora disse que pretendia engravidar e ter o filho em 2019 e revelou na ocasião que isso não seria impedimento para continuar os trabalhos da dupla com o parceiro Tiago, não vou parar a carreira de jeito nenhum, gravidez não é doença, afirmou. Ela, esse ano, pelo visto, parece que foi escolhido especialmente pelas famosas para ficarem grávidas. No últimos meses várias celebridades confirmaram que estavam à espera do primeiro filho, Isis Valverde. Mayra Cardi e a apresentadora da Record Sabrina Sato podem ser citadas como exemplo, Taeme. Comemora Encontro com Marília Mendonça. A cantora Taeme é bastante admirada por uma legião de fãs que a seguem em todo o país, se engana, no entanto, quem acha que a vocalista da dupla com Tiago também não tem seus ídolos, há também cantora Marília. Mendonça é uma entre os ídolos de Taeme, fã da cantora sertanejo Taeme a encontrou na festa do peão de barretos e como boa admiradora conseguiu arrancar aquele selfie da colega, um grande. Prazer te conhecer pessoalmente, sou fã, publicou a cantora na legenda da foto que já conta com quase 27 mil curtidas no Instagram, Kwan Raymond disse e recusa a fazer teste. Do bafômetro gera polêmica, siga o TV F.O.C.O. no Instagram e fique por dentro de tudo clique e toque.